O poradita, se é o poradita 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 Não, não, não. Quem é que você não tem? Não, não, não. O que é isso? o 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